Então, dando uma repassada na última aula, tá certo? A gente falou de atributos e métodos estáticos, o que que vocês... Deixa eu deixar aqui o aviso, porque esse é o... Quem é que não vai assistir no vídeo? É estranho que não tá aparecendo pra vocês aí. Mas a gente falou de atributos e métodos estáticos, é isso? Então, quem é que lembra o que que são atributos e métodos estáticos? Eles vão pertencer somente à classe, né? Então, a gente viu que existe o atributo de instância e existe o atributo e método que pertence à classe. E a gente fez toda aquela passo a passo pra ver como é que é o comportamento e como é que a gente poderia usar isso, né? Em que situações a gente poderia usar as coisas, etc. E a gente viu que a gente pode misturar eles, mas que os métodos de instância conseguem chamar os métodos estáticos, mas o contrário não é verdade, tá certo? Os métodos de instância conseguem usar os atributos estáticos, mas o contrário também não é verdade. Então, métodos estáticos não acessam métodos de instância e não acessam atributos de instância. Tudo bem? E aí a gente viu o exemplo do chat e assim vai, certo? Aí depois a gente foi para... Falou de... Encapsulamento, tá certo? Então eu mostrei pra vocês a ideia do encapsulamento e mostrei a importância de a gente criar o conceito de cápsula, né? Muito mais do que só saber a técnica, é vocês entenderem o que vocês estão fazendo quando vocês encapsulam alguma coisa, tá certo? Então a gente viu lá toda a importância do encapsulamento, falou das características que a gente ganha encapsulando, coesão e acoplamento e assim por diante, né? A gente falou que a nossa meta é maximizar a coesão e minimizar o acoplamento, né? E a partir daí a gente viu que a gente estava fazendo errado, né? Eu não digo errado, mas de uma forma não recomendada o uso de atributos e métodos. Aí a gente viu que a gente deveria, num mundo ideal, né? Eu falei um pouco do conceito da ideia de interface, por enquanto eu mostrei a ideia de interface, tá certo? Depois a gente vai ver que a interface ela pode se materializar numa estrutura de programação que eu vou mostrar mais pra frente. Então a ideia da comunicação pela interface, o que eu ganho com isso, né? Módulos intercambiáveis, etc. Falei da diferença de interface e implementação e mostrei as visibilidades. A ideia de que uma classe ela vai funcionar como uma caixa preta, certo? E aí mostrei os modificadores de visibilidade, como é que a gente faz e o conceito de propriedade. Que a gente atravessa, acessa indiretamente um atributo através de métodos, certo? Então isso é uma revisão das duas últimas aulas, certo? E agora a gente vai passar pra aula de herança, tá? Então herança é o assunto de hoje, tá? E o que que vem a ser herança e pra que que a gente usa isso? Essa aula também tem uma versão online, que foi gravada online, melhor. Até vocês mesmo, se vocês forem assistir a aula, Nunca uma aula é igual a outra, tá certo? Mas o conteúdo é muito próximo. Então vocês podem assistir a do ano passado, se vocês quiserem também. Que a do ano passado aparece meu vídeo falando. Pode ser mais motivador do que... Depende, né? Às vezes o cara não gosta da minha cara e prefere não me ver na hora que eu tô dando a aula. Então, o que que é a herança? A herança é uma estratégia que foi criada, que envolve a capacidade das classes se expandirem a partir de classes que existem, tá? Então vocês vão ver que existe um movimento muito importante quando você desenvolve sistemas, tá certo? Que é você pegar uma coisa que existe e expandir essa coisa que existe com funcionalidades adicionais. Isso é, de uma certa maneira, uma forma de reuso. Porque você tá reusando um bloco que você já tinha e tá acrescentando funcionalidades. A gente vai aprender mais pra frente que essa é uma forma poderosa de reuso, mas que tem grandes vantagens e grandes perigos. E que a gente vai ter que aprender a usar da forma correta a herança. Tá certo? Então, o que que é a herança? A herança, ela parte da ideia de que existe uma classe, que a gente vai chamar a classe que eu herdo, né? Que é a superclasse, né? E dessa classe, eu vou criar uma classe chamada herdeira. E é conhecida também como subclasse, certo? Essa classe herdeira, de cara, vai ter os mesmos atributos da superclasse. Certo? Com todos os atributos que tem na superclasse, essa classe herda. Tá? Quando eu falo de atributo, eu tô falando o seguinte, e aí depois a gente pode até discutir um pouco isso. A gente tá falando dos atributos de instância. Quer dizer que se eu instanciar um objeto naquela classe herdeira, todos aqueles atributos que foram definidos na classe cima já aparecerão no objeto da classe de baixo. Tá certo? E o atributo estático, ele não muda nada. Como assim? Ele vai continuar sendo um único atributo que tá na superclasse, tá? Mas que através da classe de baixo, você também conseguiria acessar ele. Tá certo? Mas continua sendo aquela mesma história de um único atributo lá naquela classe que você definiu. Ele pertence à classe. Tá? Ele então vai herdar também o acesso aos métodos da superclasse. Por que eu falo o acesso aos métodos? Porque tem gente que pode achar assim, ah, na hora que eu criei a classe herdeira, é um desperdício de código porque ele vai copiar tudo. Não. Não é isso que ele vai fazer. Tá certo? Na verdade, o que ele vai fazer é, você vai, na classe herdeira, é como se você tivesse os métodos da classe de cima. Você lhe dou os métodos. Só que por uma questão de eficiência, ele não vai copiar todo o código, ele só copia os acessos. Tá? Você usa como se fosse seu. Mas, no fundo, ele indiretamente está chamando o da classe pai. E daí, você pode pegar essa nova classe herdeira e acrescentar atributos e métodos. É o que a gente chama de um processo de extensão. Eu vou estender a superclasse. Tá? Por que alguém nos herança? Tá? Primeiro, é uma estratégia sistematizada de reuso de código. Tá? É muito importante vocês aprenderem a fazer isso. Uma grande parte do que vocês vão fazer na vida é reusar código. Tá? E as pessoas, infelizmente, gostam muito do copiar e colar. Tá? O copiar e colar, ele é uma coisa que ajuda quando você está fazendo o que a gente chama de prototipagem rápida. Tá? Mas, quando você quer fazer um negócio pra valer, é uma das piores coisas para a humanidade. Tá certo? Você fica acompanhando. Por que não tem vários problemas, a gente pode discutir isso mais pra frente. Então, o ideal é que você tente reusar o código de uma forma sistematizada. Certo? É... E também, a gente vai aprender que a herança, ela vai acrescentar uma nova funcionalidade extremamente importante que a classe, a superclasse, ela não vai servir só pra reusar a porta, mas ela vai me criar uma visão abstrata de abstrair as funcionalidades comuns de todos os herdeiros. E isso vai ser muito importante. A gente vai aprender a fazer umas coisas extremamente poderosas com esse recurso. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte classe em OML. Essa que eu chamei de lista. Ela gerencia uma lista de números. Tudo bem? Tá? Então, olha só o que essa classe faz. ela tem um atributo, tá? Que eu falei na aula passada, mas eu ainda não entrei nos detalhes, que a gente chama de protegido. Certo? Eu disse pra vocês que eu ia explicar o atributo protegido quando eu falasse de herança. Obrigado, hein? É... Então, os atributos, eles estão aí em OML, eles são protegidos. Se eles fossem privados, eita, eu desliguei alguma coisa? Não desliguei nada. Se eles fossem privados, é... depois eu vou explicar que eu teria um problema que eu vou mostrar hoje. E os métodos, eles são o quê? O adicionário to stream. O que que eles são? Obrick. Obrick. Vou trazer um dia a bola de bilhar pra fazer um barulhão pra vocês acordarem aqui. Vocês estão ainda meio... É o que é o almoço, né? O que que teve no almoço hoje? No bander. Peixe. Então, metade tá triste porque não gosta de peixe. E metade comeu pra caramba e tá dormindo. É isso? Então, olha só. Todo mundo entendeu essa especificação? Então, eu vou ter um atributo onde eu vou guardar a lista, que é um vetor de inteiros. Eu vou ter um atributo onde eu vou controlar em que lugar está o último elemento dessa lista. E eu vou ter dois métodos. Um que vai me permitir adicionar um elemento na lista e um outro que eu vou chamar de toString que vocês vão ver daqui a pouco que vai me permitir mostrar essa lista na forma de uma string. Em um ML a representação da herança é feita por esse triângulo com um traço. Ele parece uma flecha. Eu não chamo ele de flecha porque depois a gente usa a flecha em um ML para outras coisas que eu ainda vou mostrar. Então, é melhor vocês considerarem isso um triângulo ou um traço. Isso é uma herança. Eu não mostrei... Eu mostrei em um ML relacionamento entre objetos com a flechinha? Acho que eu mostrei, né? Eu não lembro. Não? Eu agora também não lembro. Eu tenho que olhar isso. Senão, eu vou ter que mostrar para vocês. Então, essa representação na classe de cima é a superclasse e a de baixo e a subclasse ela é herdeira. Certo? Quando você representa um ML você já está implícito que tudo que está em cima vai ser dado para baixo. Você só precisa declarar as coisas que você vai adicionar para ficar menos prolixo. Está certo? Então, imagina essa classe lista que eu acabei de falar aí. Está certo? E imagina que eu tenho duas classes herdeiras. Por enquanto, eu estou mostrando do ponto de vista conceitual. Daqui a pouco a gente vai ver como é que implementa. Então, uma dessas listas se chama lista estatística e acrescenta funcionalidades de estatística. Por exemplo, ele soma todos os elementos da lista e ele calcula a média de todos os elementos da lista. O que vocês vão reparar aí é que eu não declarei as coisas da superclasse porque subentende-se que ele tem tudo disponível. Quer dizer, o método, a classe lista estatística já tem o método adicionar, tem o método stream, tudo isso ela é do já. E a lista útil tem o método ordena. tá? Então, o que aparece nas classes de baixo eu estou acrescentando. Certo? Bom, eu vou fazer uma pergunta básica. Por que eu não enfio tudo numa classe só? é uma resposta boa até. Fala. se ele for a lista útil eu não preciso da ação de ordenar a lista? Sim, essa é uma resposta interessante. Por exemplo, às vezes o cara está interessado só na lista, em ordenar a lista. Ele não quer fazer nenhuma estatística com essa lista. Então, eu posso pensar que a herança ela me permite só trazer o que eu preciso naquele momento. e compartilhar uma parte comum do que eu estou fazendo. Isso tem impactos em vários aspectos. Seja de memória de computador, tá certo? Seja de gerenciamento de complexidade. O que é gerenciamento de complexidade? Eu poderia infinitamente incluindo tudo em lista, né? Tome nec, tome nec. Isso me lembra um cara, vocês não vivenciaram a história da evolução dos computadores. Eu vivenciei. E a primeira versão do sistema operacional DOS, eu não sei se vocês sabem o que é o DOS, vocês sabem o que é o DOS? O DOS é um sistema que se usava em PCs antes de nascer o Windows. O Windows nasceu em cima do DOS como uma interface gráfica do DOS. era um sistema caractere tipo o Linux da vida, bem mais simples do que o Linux e bem menos poderoso e você usava no PC. E no começo, na primeira versão do DOS, não existia o conceito de subdiretório. Não tinha. Tinha só uma pasta com tudo. Bom, André, mas aí era loucura, né? Naquela época, a gente não tinha tanto espaço em disco como tem hoje. A gente não tinha tantos aplicativos, não tinha tantos arquivos. Certo? Isso é uma nova versão do DOS com o subdiretório. E tinha uma galera que resistiu à inovação. Sempre tem, né? Tem sempre gente que resiste à inovação. Aí eu me lembro um cara que ele patia no pé e disse eu não preciso desse negócio de subdiretório. Ele dava um dia tomo passar arquivo, tomo passar arquivo, tomo passar arquivo, tomo passar arquivo. Não, não, mas eu me acho aqui nos meus arquivos. Há meia hora passando arquivos. Então a mesma ideia se aplica aqui. Está certo? Você poderia criar uma classe infinitamente grande e quando você pega programadores inexperientes você vê que isso é um clássico, né? Que faz tudo o que o cara quer. Só que isso é ruim em vários aspectos. Seja em gerenciamento de memória, seja em complexidade do sistema, seja em várias outras coisas que eu vou mostrar mais para frente. Manutenção, modificação, etc. Bom, aí a gente vai retomar a história da visibilidade. O público e o privado vocês já entenderam na aula passada. O protegido ele é um atributo que é visto pela classe e pelos herdeiros. Então lista e estatística e lista útil vamos ver esses atributos ver lista e útil. Mas quem se vai fora dessa hierarquia não vai ter acesso a esses atributos. Tá certo? No Java existe aquela exceção que além disso quem estiver no pacote também vê. Mas eu acho isso isso é meio fora no padrão geral. No padrão geral são os herdeiros que vêm. Tá certo? Então a protegida é vista dentro da classe e nos herdeiros daquela classe. E não é visível para objetos externos. como é que a gente faz isso em Java? Tá. A nossa nova classe ela tem que ter essa cláusula extente. Tá? Bom. Agora a gente já está começando a brincar de várias classes. Eu acho que eu já mencionei isso mas eu quero repetir. Né? Depois eu posso falar de visibilidade de classe. Mas é assim. cada classe tá? Se ela for pública ela tem que estar sozinha no arquivo e esse arquivo tem que ter o mesmo nome dela. Então cada arquivo só tem uma classe pública e esse arquivo tem que ter o mesmo nome da classe. Tá? Eu ainda não mostrei outras visibilidades. Então aqui eu estou criando três classes públicas e então significa que são três arquivos diferentes. E a classe lista estatística pra dizer que ela é herdeira de lista eu escrevo extend lista. Aí tudo que lista tem vem automaticamente pra ela. Tá certo? Lista útil extends lista. A mesma coisa. Certo? E eu acrescento as coisas que eu quero. Tá certo? Então por exemplo na classe lista estatística eu vou acrescentar os métodos de soma e média e na lista útil o método de ordem. Então na prática o que acontece tá? É o seguinte é o lista estatística ele virtualmente herda tudo do lista. Certo? Quando você instanciar um objeto esse objeto vai ter todos os atributos definidos na classe de cima os métodos de cima mais os métodos de baixo. Tá? Isso é como a gente vê no mundo internamente na implementação isso é extremamente otimizado. Na verdade a classe de baixo ela só tem um ponteiro pra classe de cima entre aspas. Tá certo? o Java obviamente otimiza isso né? De forma que o Java não vai ficar replicando o pódio só que pra quem tá usando isso é completamente transparente a gente vê isso aqui a gente usa dessa maneira como se ela tivesse tudo de novo tá? Tudo bem? A mesma coisa vale pro lista útil ele herda tudo e acrescenta o que ele quer acrescentar tá certo? E ele também tem esse ponteiro. Bom então agora a gente vai brincar com classes herdeiras e pra isso a gente vai chamar o velho e bom eclipse tá certo? O velho e bom eclipse e nessa chamada do velho e bom eclipse a gente vai é pegar o código que está no java to learn tá certo? Então vamos lá então esse é aquele lá que tá naquele repositório java to learn tá certo? e vamos lá então como eu já falei pra vocês nesse repositório java to learn ele tá por assunto né? Então aqui a gente vem para pt orientação objeto e agora a gente vai falar de herança então aqui estão os exemplos de herança começa com o exemplo da lista tá certo? Então aqui a gente tem lista vocês estão vendo que eu coloquei o protected aqui pra dizer que esse atributo é protegido tá certo? E aí vocês veem a implementação da lista né? Ele tem basicamente um método que adiciona o elemento na última posição se a lista não tiver cheia né? E usa essa variável último sempre pra controlar quem é o último elemento da lista né? O método toString eu vou entrar em mais detalhes agora ele vai fazer o seguinte pra mim esse nome é um nome especial depois eu vou explicar em mais detalhes então o que que ele faz ele pega todos os elementos da minha lista tá certo? e ele concatena numa string então ele retorna uma string que tem todos os elementos da lista separados por vírgula tudo bem? Tá agora vamos ver os herdeiros então eu tenho lista estatística note que ele tem aqui o extens lista certo? então ele herdou lista tá deixa eu jogar o mouse pra cá que eu prefiro com mouse e eu tenho os métodos que ele acrescenta o soma e o média então conforme vocês estão observando aí que eu falei ele herdou automaticamente então ele tem acesso aos atributos como o atributo lista por exemplo tá que ele herdou ele usa como se fosse dele tá ele não precisa nem colocar nenhuma referência especial pra dizer que é herdado nem nada ele usa como se o atributo fosse dele tá e finalmente tem o lista útil que faz a mesma coisa ele ordena essa lista tá oi então eu vou falar sobre isso agora também vai ter uma hora que eu vou falar você tem que chamar explicitamente o da superclasse mas isso eu vou falar ainda quando eu falar de tem toda uma parte especial que eu falo de métodos sobrecarga sobrescrita aí eu vou explicar essa parte aí mas é uma boa pergunta tá todas essas coisas vão acontecer aí então o que a gente está estudando agora é esse aplicativo aqui que vocês vão ver a gente usando a herança certo então por exemplo como é que eu faço aqui eu instanciei o lista estatística tá note que eu chamo o método adicionar que na verdade ele é toda superclasse mas para quem está usando isso é transparente eu não preciso saber que é superclasse eu uso como se fosse daquela classe tá certo e depois eu chamo esses dois métodos que são métodos que ele acrescentou tá certo agora tem uma outra coisa interessante eu criei uma lista aqui adicionei elementos chamei o ordena que foi o método que ele acrescentou tá certo aí eu estou imprimindo lu certo vocês lembram o que aconteceu a última vez que eu imprimi o ponteiro eu não estou chamando nenhum método né eu estou imprimindo o ponteiro vocês lembram o que aconteceu ele mostrava o que o endereço de memória no no java tem um método especial chamado toString se você definir o método toString numa classe toda vez que você mandar imprimir o ponteiro ou a variável certo ele chama esse método toString automaticamente sem você precisar especificar certo isso é muito usado exatamente para casos como esse você está vendo que ele deu ordenado e em vez de imprimir o endereço de memória ele imprimiu a lista ordenada por quê porque aqui ele está chamando lu toString está certo implicitamente e aí está mostrando na forma de string isso é uma prática muito usada em java tá muito usada bom legal vamos para frente aqui é útil agora acrescentando atributos então você pode acrescentar atributos do mesmo jeito que você acrescenta métodos certo então vocês estão vendo aí no lista útil eu acrescento um método um atributo chamado duplicatas que é um atributo que indica se aquela lista aceita ou não duplicatas aí eu defini que meu atributo é privado e por isso eu fiz o método get set para acessar aquele atributo tá certo não tem nada de especial você só acrescenta os atributos que você quer e aquele aquela classe passa a ter todos os atributos da super classe mais aqueles que você acrescentar tudo bem oi então a primeira pergunta todos os atributos privados tem que ter um get um set não tem atributos privados que você não quer que quem seja fora acesse bom você pode querer isso isso é um dos princípios do encapsulamento você não tem que expor tudo que você tem você expõe aquilo que você quer expor então esse atributo não vai ter método nenhum associado a ele get set por exemplo tá você pode ter um atributo que você quer que ele seja só de leitura ou seja externamente o cara só consegue ler então você só faz o get e não faz o set entendeu beleza é agora que vai entrar na tua pergunta como é teu nome Enzo na pergunta do Enzo sobrescrevendo métodos o que vai acontecer a classe de baixo ela pode estar infeliz com o método da classe de cima infeliz é uma palavra forte né depois do almoço então fica mais pesado ainda o método de baixo a classe de baixo ela pode querer sobrescrever o método da classe de cima tem várias razões para você fazer isso certo é simplesmente porque você quer mudar aquele método você quer fazer que ele funcione de uma forma diferente tá certo então basta você criar um método com a mesma assinatura daqui a pouco eu vou explicar o que é a assinatura é o nome e todos os atributos tem que ser do mesmo tipo iguais então o que vai acontecer se eu sobrescrever se eu criar um método na classe de baixo que tem a mesma assinatura do método de cima se eu instanciar um objeto na classe herdeira quando eu chamar um método ele chama de baixo e não de cima é isso que ele faz certo para que isso aconteça não basta que o nome do método seja o mesmo daqui a pouco ainda hoje vocês vão entender bem por que isso é necessário que a assinatura seja a mesma o que é a assinatura ela é composta pelo nome do método e os tipos dos argumentos considerada a ordem então vamos ver o que isso quer dizer esses são dois métodos que tem a mesma assinatura por exemplo imagina que eu quero criar uma classe lista útil sem duplicação que é o lista útil no duplo que tem um método ordena certo só que esse método ordena eu quero que na hora que ele ordene ele também remova as duplicadas tá faça uma remoção de duplicadas então eu posso sobrescrever o método de cima certo porque eu quero fazer eu quero mesmo ordena só que eu quero que esse ordena tenha um comportamento diferente da classe que eu herdei certo então eu sobrescrevo o método ele vai ter a mesma assinatura a assinatura aqui está definida pelo nome e como de cima não tem argumento de baixo também não tem então isso é considerado exatamente o mesmo método aí ele sobrescreve tá então olha só o lista útil como eu tinha mostrado para vocês ele acrescentou um método ao lista né e o lista útil no dupe ele acrescentou o método mas como esse método tem a mesma assinatura ele quando você instanciar um objeto em lista útil no dupe ele substitui e ordena pelo que ele criou novo tá certo mas note é muito importante vocês entenderem que isso só acontece quando você usa o no dupe que é o herdeiro se eu usar o de cima que é o lista útil ele vai continuar usando o ordena original que está de azul ali tá então a sobrescrita ela funciona no herdeiro tá então vamos ver como é que vai funcionar isso tá certo vamos ver o código aqui então primeiro eu vou mostrar aquele exemplo que eu mostrei com os atributos é esse aqui eu acho que eu não preciso mostrar eu acho que eu vou mostrar esse aqui que é o esse aqui o 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 eu não fiz pra esse então não eu acho que eu não fiz exemplo aqui eu não sei se eu fiz no no oi 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 escrever tem várias razões tem várias razões pra isso mas a gente ainda vai aprender coisas mais pra frente que vão justificar mais ainda o uso do mesmo nó tá certo bom em alguns momentos eu quero substituir porque aquele método não faz sentido na classe herdeira o método de cima ele pode ser inconsistente ele não faz sentido tá certo então eu não quero mais que o cara chame o método de cima tá certo eu quero substituir um por um que tá mais consistente com a minha classe tá fala o 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 Você documentar que você está querendo fazer o override da classe. Aí o compilador, ele checa se você está fazendo certo. Mas isso eu teria que falar de anotação. Não vou mostrar agora, senão o pessoal vai ficar confuso. Fala. Professor, outra coisa. Por que esse tipo de agenteiras tem um condeiro para o pai, mas o pai não tem um condeiro de agente? É uma pergunta boa também. O pai nunca vai precisar chamar nada do herdeiro. Nunca. Então se ele tivesse condeiro, ia ser um condeiro desperdiçado. Porque não vai haver nenhuma situação em que o pai precisa ter consciência que ele tem um herdeiro. Aí o contrário não é verdade. O filho sempre precisa saber quem é o pai dele para poder fazer o reúdo das coisas. Entendeu? Então é por isso que o condeiro é sempre do herdeiro para cima. O pai não precisa saber quem é o filho, mas o filho tem que saber o nome do pai. Isso, isso. No mundo real isso não é tão verdade, mas no Java é. É um pai desnaturado que não conhece os filhos. Fala. Um filho acharia outro filho através do pai. Um filho acharia outro filho através do pai. Não. Não. É triste, né? Não, na verdade é assim. Eu estou brincando. Depende do que você está falando. Porque na verdade, tem uma parte que eu não mostrei, que eu vou mostrar. Que é o conceito de meta classe. Que é o seguinte. Se você estiver falando assim. Eu sou um objeto de uma subclasse. Tá? E eu quero chegar num objeto, um outro objeto da subclasse. Que é da mesma classe. Eu só consigo chegar nesse cara se eu tiver um ponteiro para ele. Independente de classe, independente de qualquer coisa. Se você estiver analisando as classes em si, subclasse, né? Aí é uma outra história que a gente chama de introspecção. É uma outra coisa. Aí tem um jeito indireto de você fazer isso. Porque você consegue pegar uma classe e saber quem são todos os herdeiros daquela classe. E aí você consegue achar o irmão por esse caminho. Entendeu? Tá? Mas é que a sua pergunta vai numa linha que é... Só faz sentido se a gente pensar desse jeito. Entendeu? Entendeu? E o irmão que... Será que eu posso acessar ele? Porque ele está na mesma classe que eu... Não. Não. Você está dizendo se o irmão tem um atributo protected. Está certo? Só ele e os herdeiros acessam esse atributo. O irmão não acessa. Tá? É dali para baixo. Nem o pai. O pai também não acessa. Tá? Beleza, gente? Tá. Então, uma parte da resposta que eu falei sobre por que o mesmo nome... É porque muitas vezes eu quero substituir mesmo o método porque ele não faz mais sentido naquela classe. A outra razão é do ponto de vista do cliente. Eu estou preparando vocês para uma coisa extremamente poderosa, que vai vir mais para frente, que se chama polimorfismo. A ideia é que eu vou ver várias classes da mesma maneira, mesmo elas sendo diferentes. Então, por exemplo, o que é polimorfismo? Carro é um ótimo exemplo de polimorfismo. Está certo? Por que que, se alguém disser assim, dirija meu carro e eu entrar num carro que eu nunca vi, eu consigo dirigir? Nunca vi o carro. Por que eu consigo dirigir? É a mesma interface, concorda? O acelerador está no mesmo lugar. O cara não diz assim, ah, quero na carro, bota o acelerador. Não, tem que quer na direita, tem que quer na esquerda. Não faz isso, né? Todo mundo bota o acelerador na direita. Certo? Então, por essa razão, eu tenho N carros diferentes, mas a forma de dirigir é sempre a mesma. A gente vai fazer a mesma coisa com classes. A gente vai aprender a ter N classes diferentes, mas a forma de lidar com elas é a mesma. E para isso, às vezes, eu preciso sobrescrever métodos, para eu ficar usando sempre o mesmo método com o mesmo nome, em vários lugares diferentes. Então, tem várias razões para vocês fazerem isso, está certo? Aqui, eu não tenho exemplo implementado, mas basicamente dá para vocês entenderem. Eu instanciei uma classe lista útil e eu instanciei uma classe herdeira lista útil no dupe. Deixa eu dar só uma olhada aqui no Java to Learn, porque eu estou com uma dúvida se eu tenho isso feito no Eclipse. Se eu tiver isso feito no Eclipse, ou no Eclipse não, no Júpiter. Se eu tiver isso feito no Júpiter, eu abro aqui para a gente olhar. Herança. Oi? Boa pergunta também. Como é teu nome? Bruno. Bruno. O Bruno quer saber se uma classe pode ter duas superclasses. Está certo? Sim, é só uma superclasses e uma classe da outra. Não, mas o que ele quer saber é se eu posso dar extends de duas classes. Não é isso? Porque esse de cadeia eu já mostrei que dá, mas ele quer saber se eu posso errar. Você tem de uma ou a outra? A resposta é não. Está certo? Na verdade, na verdade, houve um tempo que as pessoas sonhavam que isso era uma coisa boa. Inclusive, eu acho que é o C++ que tem isso. Eu não sei. Uma das linguagens tem isso. Está certo? É o C++, né? Ele tem isso. Está certo? Só que se percebeu que o número de problemas decorrentes da herança múltipla são muito maiores do que qualquer benefício. Então, todas as linguagens modernas aboliram esse conceito. Java não tem, Python não tem, Júpiter não tem, ou Júpiter não é... JavaScript não tem. Nenhuma delas tem, porque eles aboliram. E aí eu vou mostrar outros conceitos que substituem o que você gostaria de ter quando você faz herança múltipla. Uma parte. Não dá para substituir tudo, mas é porque herança múltipla gera N problemas. Ah, mas e se as duas classes tiveram o método com o mesmo nome? Qual das duas eu vou querer? Está certo? E aí, isso é um dos problemas. Tem N problemas que vão ser gerados. Às vezes, essas duas são herdeiras de uma comum lá atrás e depois vem para cá e depois se encontra aqui. Aí, isso dá outra confusão. Então, tem uns problemas tão bizarros de herança múltipla que as linguagens modernas todas preferiram abandonar simplesmente. Ela herda tudo de uma classe e herda tudo da outra classe. Não, eu não sei se você entendeu o que ele chamou de herança múltipla. A herança múltipla é como se eu chegasse nesse X-Termes aqui, ó, e colocasse X-Termes numa classe e vira outra classe. Aí, ele pegava todos os atributos de método de uma classe e todos os atributos de método da outra. Isso é o conceito de herança múltipla. Eu herdo de mais de uma. Está certo? E é isso que daria um monte de problema. Aí, as linguagens modernas, elas desistiram de fazer isso. Tá? Bom, eu estou observando aqui que o lista útil no Dupe, ela só está dentro do Júpiter. Tá? Eu vou ter que transportar ela para o Eclipse também. Então, quem quiser vai ter que ver esse notebook aqui, ó. Tá? Então, nesse exemplo, o que vocês conseguem ver? Então, como eu falei para vocês, o lista útil no Dupe tem um método que ele herda, que tem a mesma assinatura do lista útil. Então, aqui embaixo, nesse código, o que eu fiz? Eu instanciei um lista útil e adicionei uma lista de números. Tá? Depois, eu instanciei um lista útil no Dupe e inseri a mesma lista de números. Confirmem aí, confiram aí que vocês vão ver que é a mesma lista. Tá? Bom, quando eu mandei... Aí, eu mandei ordenar e pedi para imprimir nos dois casos. Tá certo? Notem que no lista útil no Dupe, ele não mostra duplicados. Porque o método ordena dele, além de ordenar, remove os duplicados. Depois, vocês podem olhar o código aqui para ver como ele faz isso. É uma forma bem simplona de fazer isso. Tá certo? Eu podia fazer de uma forma mais eficiente, mas eu quis não complicar. Eu primeiro ordeno, depois eu saio olhando o complicado e removendo. É basicamente isso. Tá? Bom. Então, o que eu quis mostrar para vocês aí? O que eu quis mostrar para vocês... É que eu chamei o mesmo método, tá vendo? Aqui e aqui. Eu chamei o mesmo método. Só que, como no lista... No Dupe, eu estou apontando para o herdeiro, ele vai chamar o método sobrescrito. Tudo bem? Legal. Então, o mesmo vai valer para o construtor, como a gente vai ver. Certo? Tá. Mas, às vezes, o cara fala... Poxa, mas deu uma saudade do método de cima. Eu sobrescrevi o de baixo, mas eu ainda gosto do de cima, não quero te abandonar. É que, na verdade, às vezes, o que eu quero fazer... É que eu quero estender o método de cima. Tá certo? Ou seja, eu ainda quero que o método de cima faça as coisas dele. E quero acrescentar coisas embaixo. Certo? Então, tem que ter um jeito de eu conseguir que o método de baixo chame o de cima. Tá? Para essas ocasiões, foi criada uma referência especial chamada super. Quem é super? Super não tem nada a ver com super-herói, homem-aranha, nada disso. Aranha radioativa, abodeu... Não, não é nada disso. Tá certo? Super significa o ponteiro para super-classe. Significa que é um meio de eu conseguir acessar métodos da super-classe. Eu posso usar super para atributos? Pode, mas é desnecessário. Porque não existe sobrescrita de atributos. Tá certo? Só existe sobrescrita de método. Tá, então você não precisa. Oi? Professor, tem como chamar essa última super-classe? Uma super-classe? Super ponto super? Você poderia dar super ponto super, mas eu nunca vi nenhuma ocasião que eu gostaria de fazer isso. Você tem que tomar cuidado com essas coisas meio estranhas, assim, porque isso pode dar comportamentos meio doidos. Essa coisa de pular um nível. Mas funciona. Certo? É... Tudo bem? Então, toda... Oi? Se ele é privado no pai... Oi? Oi? Se ele é privado no pai... Se ele é privado no pai... Cara, agora você me pegou, hein, bicho? Não. Teoricamente, não. Você não poderia chamar com super. Sabe? Eu acho que você não pode nem sobrescrever. Eu tenho que verificar isso. Mas eu acho que se ele for privado... Você não pode nem sobrescrever o método. Teoricamente. Mas eu não tenho certeza. Depois eu verifico isso. Ou então, Lucas, dá uma olhada aí. Dá uma olhada se eu posso sobrescrever o método privado. Mas eu acho que não. Tá? Mas chamar... Você não poderia, né? Porque, na verdade, ele não é protegido. Ele é privado. Então, teoricamente, o método de baixo não poderia chamar o de cima. O privado, o protegido, ele também é comprativo. É. Aí você teria que transformar ele em protegido. Não pode. Então, o método privado não pode nem ser sobrescrito. Tá? Nem ser sobrescrito. Porque é quase como se você estivesse irregularmente mexendo no negócio que foi feito para não ser mexido. Né? Tá? Tudo bem? Então, toda vez que o método quiser chamar o método da superclasse, ele tem que usar o super. Tá? Mas se eu só chamar o método, o nome do método, será que ele não entende que é para chamar o de cima? O que vocês acham? Se eu estou escrevendo o método e dentro dele eu chamo o nome do mesmo método, ele não deveria concluir que eu chamo de cima? Não. Por quê? Por causa da recursão. Por causa da recursão. Você pode querer fazer recursão, né? O método chama ele mesmo. Isso é comum em programação. Vocês estão aprendendo bastante isso em estrutura de dados, né? Então, você precisa realmente dizer para ele. Não, eu não estou querendo me auto-chamar. Eu quero chamar o meu pai. Tá? Então, o método, vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar um método. Vocês lembram que tem um método adicional, não é isso? E esse método adicional adiciona um elemento na lista, certo? Só que agora, no meu lista de estatística, eu quero ter um método que me diz quem é o maior valor, certo? Só que eu quero que esse método funcione de uma forma eficiente. Como é que é de forma eficiente? Na medida que eu vou adicionando, ele mesmo já vai guardando o maior valor. Tá certo? Numa variável. E aí, quando eu chamo o maior, ele só mostra esse valor. Eu não preciso ficar toda vez percorrendo a lista para pegar o maior. Eu já guardo ele na hora que foi adicionado. Tudo bem? A questão é que eu teria que modificar o comportamento do método adicional. Porque eu quero que ele faça isso quando o cara adicionar. Só que eu não quero reescrever o método inteiro. Reescrever o método inteiro tem vários problemas. Primeiro problema é que você está replicando desnecessariamente código. Mas o segundo problema é que se o método de cima evoluir, o de baixo não evolui o júpito se você não usa o super. Se você copiar o código. Ah, suponha que o cara descobriu um bug e corrigiu. O de baixo vai continuar com o bug. Então, copiar o código é a pior coisa que tem. Tá certo? Então, o que a gente faz é isso aqui, olha. Vamos ver lá no eclipse. Ou no Júpiter, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, ali está. Tá vendo? A classe lista de estatística, lista de lista, ele sobrescreveu o método adicional. Para sobrescrever, ele teve que usar a mesma assinatura. Ou seja, o nome do método tem que ser o mesmo, tá? E os tipos dos atributos tem que ser os mesmos na ordem. O que quer dizer na ordem, Ander? Quer dizer que o adicionar tem um atributo inteiro. Tá certo? Vamos supor que o adicionar tivesse um inteiro em string. Para eu sobrescrever ele, o cara que está sobrescrevendo também tem que ter um atributo inteiro. Isso é inverter a ordem, botar string inteiro. Não vai ser sobrescrita. Vai ser outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Fala. Como que o continuador consegue diferenciar o adicionar pelo 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 adicionar? Ele diferencia pelo ponteiro. Certo? Então, a pergunta foi como é que ele diferencia qual adicionar ele vai chamar. Tá certo? Então, vamos olhar esse exemplo que eu dei do ordeno. Ele chamou o ordeno de cima e chamou o ordeno de baixo. Como é que ele sabe qual que ele vai chamar? Pelo ponteiro. Não é que o LU eu instanciei na classe lista útil. Então, aqui é o ponteiro para a classe. E o lista un, eu instanciei na classe lista útil no duplo. Certo? Então, quando eu chamo, ele diz eu sou de que classe? Eu sou de tal classe. Então, por isso ele decide quem ele vai chamar. Entendeu? Tá? Então, ele vai sempre olhar em que classe ele foi instanciado. Tá? E a partir daí, ele vai decidir quem é o método que ele vai chamar. Isso. Daqui a pouco a gente vai aprender isso em mais detalhes, inclusive. A gente chama de binary dinâmica. Isso você perde um pouquinho de nada no desempenho da execução do código. Tá certo? Mas vale muito a pena. Fala. Sobre a assinatura, você falou que precisa ser o mesmo nome e o mesmo tipo de atributo passado em ordem. Isso. Eu posso mudar um nome de atributo? Pode. Você pode colocar os parâmetros de outros nomes que o Java não liga. O tipo tem que ser o mesmo. Tá certo? Então, o nome do atributo nunca é importante. Do parâmetro, né? Nunca é importante. O que é importante é sempre o tipo e a ordem que eles aparecem. Tá certo? Tudo bem? Então, note o que eu fiz. Primeiro, eu criei um método adicional. Aqui eu quero que ele adicione, como a classe de cima fazia. Então, eu chamo super ponto adicionar o item. Aí, chamo de cima e adiciono. E aí, depois eu acrescento o que eu quero, que é guardar o maior valor. Tá certo? Então, essa forma de chamar super classe é uma forma de chamar uma extensão. Eu estou estendendo o método. Todo mundo entendeu? Tá. Professor, eu sou... Oi. Professor, eu sou uma dúvida. Um notebook lá. Apareceu algo no VMI, mas não tem sempre canceado na subclase. Pode chamar direto na atributo da super classe? Pode o quê? Chamar direto na atributo da super classe? Eu declarei como protegido. Como ele é protegido, você consegue acessar o atributo da pessoa. Ah, sem usar o super. Sim, na verdade você não precisa usar o super, porque tudo que você herda, você usa como se fosse seu. Certo? Você só vai usar o super quando você precisa dizer que você não quer usar o seu, você quer dar... É quando existe uma dúvida, aí você usa o super. Mas quando não há dúvida, por exemplo, Ah, é o método que eu herdei. Eu preciso usar o super? Não, porque se eu herdei um método e eu chamo aquele método, se não tem na classe, ele vai olhar na classe de cima e pega o cara de cima. Ele mesmo já faz isso sem você precisar ver onde está aquilo. Porque senão você imagina aquilo que eu falei. Você tem uma cadeia de heranças, imagina se você tivesse que descobrir em que classe está aquilo. Não, você não precisa. Tudo que você herda passa a ser seu, automático. Você usa como se fosse seu. Normal. O super só vai ser usado para casos em que a subclasse tem uma coisa igual à superclasse e você quer explicitamente dizer, não use o meu, use o de cima. Então é usado só nesses casos especiais. Não vai ser sempre usado. Eu vou mostrar o construtor agora. A gente vai ver o construtor agora. Então vamos considerar essa hierarquia de classes aí, tá certo? E vamos imaginar que tem três pessoas, né? Alguém, Melissa e Alcebiades. E os três têm o método getNome, tá? E eu fiz assim, ó. Alguém tem esse return, Alcebiades tem esse return e Melissa tem esse return. Cada um tem um método. Vocês estão vendo que Melissa e Alcebiades sobrescreveram o método getNome de alguém. Tudo bem? Eu quero que vocês me digam, primeiro, prestem bastante atenção no que eu fiz. Prestem bastante atenção. E eu quero que vocês me digam o que vai aparecer escrito. Agora isso é uma tarefa que vocês fazerem agora. Peguem o papel. Eu quero que vocês me digam o que vai aparecer no nome A, no nome B e no nome C. Porque vocês me digam o que vai aparecer no nome A, no nome C. De onde, eu quero que vocês me digam o que vai aparecer no nome A, no nome C. Você quer saber se no anterior Ele tem estático Eu não estou usando estático Não tem estático Não tem pegadinha Era esse que você queria? Era esse que você queria? Não tem pegadinha aqui Não tem estático, não tem nada É uma sobrescrita de métrica Eu estou perguntando o que vai acontecer Você já sabe o que vai acontecer aí O que é que vai acontecer? Fizeram? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai aparecer o que? Fala aí O nome A vai ser alguém O nome B E o nome C É Melissa É isso? É isso Espera aí Deixa eu mostrar aqui no exercício Eu acho que isso aqui Deixa eu ver se tem no Eclipse Para a gente ver aqui Não, aqui não tem Tem no notebook Só que eu não estou rodando Júpiter Para mostrar para vocês Mas basicamente Vai aparecer Esses nomes aqui Aqui não está a execução dele Tá? Mas vai aparecer Alguém Alcebíades E Melissa Tá certo? Depois Eu vou Isso aqui é só uma provocação Porque depois eu vou dar um nó Na cabeça de vocês Mas não vai ser agora Tá? Isso aqui é uma preparação Para um nó Eu posso sobrescrever o construtor Posso E é bem comum Tá? Sobrescrever o construtor Porque eu quero criar um construtor na subclasse Que é diferente da superclasse A regra É a mesma Tá certo? Ah, mas se eu quiser sobrescrever o construtor Eu tenho que usar os mesmos parâmetros A mesma ordem De parâmetros Que eu coloquei com os mesmos tipos Sim Você tem Se você quiser sobrescrever E se eu não botar a mesma ordem O que acontece? Eu vou falar daqui a pouco Fala Então, na verdade Quando você Porque é o seguinte Vamos supor É uma boa pergunta Tá? Como é teu nome? Pedro É uma boa pergunta Como eu vou sobrescrever um construtor Se o nome do construtor é diferente? Tá certo? Bom O construtor é um exemplo Em que O nome Vai ser sempre o nome da classe Mas ele funciona assim Vamos dizer que eu criei uma subclasse E essa subclasse Não definiu o construtor Certo? O que vai acontecer? Ele vai chamar o construtor da superclasse Automaticamente Tá? Ele erva o construtor também Tudo bem? Mesmo o construtor da superclasse Sendo o nome da superclasse Mas Ele automaticamente chama o construtor Que ele erva o construtor Do mesmo jeito Que ele erva todos os outros métodos Certo? Só que isso é transparente Porque na hora que você der o nil Você está chamando a subclasse Só que ele viu que não tem construtor E chama de cima Tá certo? Eu posso sobrescrever esse construtor Posso sobrescrever esse construtor Usando o nome da subclasse mesmo Eu não preciso usar o mesmo nome Basta eu criar o construtor da subclasse Ele sobrescreve o construtor da superclasse Agora Tem uma coisa Vocês lembram que o construtor pode receber argumentos? Lembram disso? Ele tem que ter os mesmos argumentos Dos mesmos tipos Na mesma ordem Se você quiser sobrescrever Certo? Ah, mas e se eu botar diferente? Vai dar erro? Não vai dar erro Mas pode ser uma outra coisa Que eu vou explicar daqui a pouco Tá certo? Só que nesse caso É... Eu posso querer Também usar o super Né? Só que geralmente eu boto super No nome do método Só que o construtor Ele não é um método especial Específico, né? Ele não tem o nome Na verdade ele leva o nome da classe Por uma questão que o diálogo Então No caso do construtor Especificamente Você usa só a palavra super Só Super E entre parênteses você bota E aí ele vai entender E aí ele vai entender Que você está chamando O construtor da super classe Certo? Bom Super Sempre tem que ser O primeiro método Do construtor herdeiro Se você quiser chamar o da super classe Você não é obrigado Mas se você for chamar Ele tem que ser a primeira instrução Não pode ser no meio Por quê? Por quê? Existe todo um processo Que o Java faz Que é um processo De alocar memória Várias coisas Que tem que ser feitas antes de tudo Então se você vai chamar o construtor da super classe Isso tem que ser a primeira instrução Não pode ser feita no meio Tá certo? Então por exemplo Vamos supor Que eu tenha Um construtor Na minha lista Que recebe o tamanho da lista E aí ele instancia o vetor Com aquele tamanho Eu digo tamanho 15 Aí ele instancia o vetor de tamanho 15 Eu estou mudando a minha classe lista Eu acrescentei esse construtor Tudo bem? Note como é que eu faço o ML Eu boto essa expressão Dizendo que é um construtor Tá? E na subclasse Eu criei um outro construtor Tá certo? Na verdade esse exemplo está ruim Ele está ruim Porque ele não está sobrescrevendo O construtor da super classe Mas tudo bem Não é um exemplo bom Tá certo? Mas uma vez Eu vou ter que explicar isso Quando eu falo do próximo assunto Uma vez que eu crio Um construtor na subclasse Eu não posso mais chamar Ele não chama mais automaticamente O da super classe Nenhum deles Tá? Então O que que vai acontecer? Eu quero que o construtor da subclasse Ele Ele Chame o construtor da super classe Primeiro Ele faz assim Ele dá super Entre parênteses O parâmetro que ele vai passar Ele chama o construtor da super classe E aí depois ele faz o que ele quer fazer Tudo bem? Por exemplo Você está um atributo de duplicadas Tá? O construtor sem argumentos Ele é implícito É Ou seja Você pode Você não é obrigado a declarar o construtor na sua classe Você não é obrigado Certo? Não é obrigado a declarar Se você não declarar Ele implicitamente Define que existe um construtor implícito Que não recebe argumento nenhum Ele faz isso automaticamente pra você Se você declarar qualquer construtor Certo? Qualquer construtor Certo? Esse construtor implícito Deixa de existir Tá? Então novamente Eu não sou obrigado a definir construtor Mas uma vez que eu defini algo Que pode ter argumento Que pode não ser Tanto faz Esse construtor implícito Sem argumentos Ele deixa de existir Certo? Ah André Mas eu só fiz um construtor Que tem um argumento Mas o outro Que era implícito Que era sem argumento Ele vai deixar de existir Só passa a existir aquele que você fez Tá certo? A questão É que você E isso já é um problema Nas subclasses As subclasses também Deixam de ter o construtor implícito Sem argumento Elas deixam E todas as subclasses Passam a ter que declarar O construtor Mesmo que só seja Para chamar o construtor Da superclasses Isso é muito irritante No Java Mas é assim Certo? O que você definiu Aí você é obrigado A sempre redefinir Nas superclasses Sempre Porque na hora Que você perdeu O implícito Os herdeiros Têm que declarar Não tem jeito Eles perdem O direito De o implícito Também Então por exemplo Suponha Que eu defini O construtor Lista estatística Com tamanho Tá? O lista O lista O lista Tem um novo construtor Que eu defini Com tamanho O lista estatística Ele é obrigado A definir o construtor Porque eu defini No de cima Mesmo que esse cara Só chama de cima Mas ele é obrigado Ele perde Uma vez que você Numa classe Define o construtor Os herdeiros Perdem o direito De o construtor Esse implícito Tá? É isso Tudo bem? Bom